Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para gravar um vídeo testando o executor que muita gente tem falado que ele é muito bom O Didi comentou, falou, mano, compra que vale a pena, que é bom, então vamos comprar E já vamos aproveitar para comprar esse pacotinho aqui de pacote mágico de gemas Também para a gente ver, primeiro vamos comprar ele aqui Beleza, comprando 400 gemas, beleza, compramos aqui Então vamos lá galera, compramos aqui a oferta 635 de ouro Uma cabana de bárbaro, 14 cavaleiros, tesla, golem de gelo, esqueletos, mini peca e tornado Beleza, eu queria tirar executor, mas enfim, esse jogo não ajuda a nós Vamos lá então, cadê o executor? Cadê você, minha criança? Executor, vamos lá Roupando ele aqui um nível, roupando mais um nível, dá mais um? Não Fechamos ele no nível 3, vamos ver como é que ele é no nível 3, que nem eu sei Cadê? Detalhes 919 de vida 128 quando ele joga e volta Ok, 53 dando por segundo Eu vou testar usar ele no meu deck No lugar Da princesa Vamos testar aqui no lugar da princesa Não sei se vai dar bom, vocês podem ver que eu já caí pra caramba de troféu Desde o último vídeo que eu gravei pra vocês E a gente pegou o nível 11 Que maravilha Mas eu acho que até com o executor vai dar bom no meu deck Eu tô querendo bastante galera Aquela carta nova Ó o executor defendendo aqui ó Linda mano Aquela carta nova que vai lançar que é o... Putz, como é que chama velho? É, eu sei que é o... Acho que é a gangue dos goblins né Gangue dos goblins, alguma coisa assim Olha ele lindo, maravilhoso Nossa bicho, vamos derrubar a torre do cara? Nossa bicho, que isso mano Mano, ele se encaixou muito bem no meu deck Velho, sério mesmo Meu Deus do céu Que contra-ataque Que... Que... Que carta boa velho Ele tá nível 3 mano, meu Deus Meu Deus Muito bom cara Sério mesmo Caramba Me surpreendeu essa carta velho Sinceramente não esperava Muita coisa dela não Caraca velho Se a gente conseguir jogar o... O foda é que ele é um pouquinho caro mano Mas se a gente conseguir jogar ele aqui atrás do gigante Vamos lá Acho que vai dar bom jogar o executor atrás do gigante Aqui ó Vai, volta, matou Nossa velho Sensacional mano Vamos ver o que ele vai fazer pra defender isso aqui Acho que ele vai perder a outra torre mano Ah, ele tem executor também Deixa eu jogar meus bárbaros aqui ó Buf Buf A princesa vai mirar na onde? Se a princesa mirar... Boa mano Beleza Beleza Nossa, tá dando muito bom cara Ele encaixou... Encaixou bem no deck velho Caramba, me surpreendeu Aquela torre da esquerda tá praticamente... Destruída Não sei nem se compensa... Defender muito ela Preciso jogar um gelo aqui Ok, beleza Matamos ali Show de bola A gente tem o mineiro O mineiro e a flecha Eu acho que derruba ali de boa Deixa eu jogar o gigante aqui Um executor aqui Beleza Se a gente jogar o mineiro aqui ó Vai derrubar a torre dele Nossa, pior que eu pensei que ia... Putz Tá, eu pensei... Tá, não deu muito bom aqui a paradinha Mas enfim... Nossa, gigante ao é muito forte velho Na moral Tá, vamos jogar aqui Vamos ver... Vamos ver do que ele vai vir agora Vamos jogar o executor aqui Flechas Aqui Ok Gelo Espírito de gelo Espírito de gelo Segurou Segurou Segurou, neném Boa Show de bola Obrigado Joinha Boa, moleque Show de bola Ganhamos A gente trocou a princesa Eu pensei sinceramente que ia dar ruim, galera Mas... Foi muito bom, cara Meu Deus Sério mesmo Vamos abrir o balde da coroa aqui Pra ver o que a gente ganha de bom Ouro Gemas Cadê? Gigante real Mago Coleitor de elixir E tesla Muito bom Mano Sério mesmo Eu gostei desse deck, cara Eu gostei Eu vou fazer mais alguns testes Quem sabe Talvez Eu deixo o deck assim Ele ficou um pouco mais caro Mas eu acho que ele ficou melhor Do que com a princesa, mano Mas enfim Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal se você é novo É isso aí Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu Fui Tchau 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 Tchau